Você sonhou com laranjas? Aqui em cima, no card deste vídeo, eu tenho a playlist de sonhos com laranjas. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Uma pessoa sonhou e compartilhou conosco, diz o seguinte. Boa tarde, Elias. Sonhei que acendi o forno para assar um bolo e quando eu abria a porta do forno, haviam formas com muitas laranjas maduras. Eu tirava as formas e vi uma laranja bem grande descascada e faltando um pedaço. O que significa? Obrigada, finaliza a internauta. Bons tempos são muito favoráveis, porque você estava preparando um bolo, então você está preparando algo muito positivo para você na sua vida. Você abriu o forno e também encontrou muitas laranjas. é muito positivo também. O sonho de acender o forno e querer assar um bolo pode representar a necessidade de expressar a sua criatividade, as suas habilidades para alcançar um objetivo. Porque quando fazemos um bolo, as nossas aptidões, os nossos talentos são postos à prova. E você gostaria de mais espaço para pôr a sua pessoalidade em prática. Bom, as formas com muitas laranjas maduras podem simbolizar abundância e prosperidade. Você não esperava que tivesse nada dentro do forninho, mas na verdade havia muitas laranjas maduras de boa qualidade. Então, a abundância e prosperidade é o enunciado desse fato. Uma laranja grande descascada, faltando um pedaço, pode indicar a sensação de que falta alguma coisa. Alguma coisa ainda está incompleta na alguma área da sua vida. Você pode ter aí um lembrete de questões pendentes aí que você precisa resolver para ter plenitude e satisfação. Pequenos pagamentos que não foram feitos. Pedidos de desculpa. Muitas coisas precisam ser feitas, porque quando você tem percalços negativos no seu astral, você se sente impactado e realmente as coisas ficam trancadas. Quando você não consegue encontrar uma pessoa para pedir desculpa para ela, você deve entrar na sua imaginação, no seu mental e conversar com ela lá. O importante é resolver, deixar isso resolvido. Porque o mental do ser humano é muito poderoso, é magnético, inclusive. Quando você tem a possibilidade de presencialmente se desculpar com alguém, também deve fazê-lo. Porque daí você não precisa entrar no seu imaginário, você pode ir diretamente, pessoalmente. E essa laranja ali que está faltando um pedaço, ela já está descascada, pode representar ali a necessidade de melhoramento de algo que você faça. A necessidade de completar algo na sua vida. Mas, no geral, o sonho é extremamente positivo. Porque você está se positivando a cada vez mais. Os problemas estão se tornando cada vez menores. Por quê? Porque de todas as laranjas que você encontrou, uma só trouxe um mistério. Trouxe ali a necessidade de pôr a cabeça para trabalhar. Quem teria pego um pedaço dessa laranja? Quem teria descascado essa laranja e por quê? Bom, por uma outra via também, como a laranja estava ali semi-preparada, pode representar que alguém deseja compartilhar algo com você. Mas somente você vai conseguir discernir, distinguir de que se trata. Se é na área afetiva, se é na área mercantil. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto. Porque quando você vem para o meu canal, o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta o bem para todos. Você sai do meu canal mais poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta o bem para todos, indistintamente ao amor cristão. E não todo poderoso só para um, ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Então, somente por esse poder de empatia, você já sai do meu canal bem melhorado, pode ter certeza. Obrigado para o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. E aí